Simbora, simbora, quem sabe a sua hora é agora, mineiro duro de Serra do Salitre, é o Alencas Batista da Silva, vai preparando a sua direita, vai procurando a posição correta, o nosso juiz de brite vai acompanhando tudo de perto, quem sabe a sua hora é agora, aproveita o vandoleiro, é touro da companhia 2J. Edson Júnior, Roteiro. Ele pensa que o touro vai roubar ali um pouquinho, tomba lá no brete, mas ele está concentrado, consegue os 8 segundos, vem chegando a nota. Alex, está tudo ok aí?